Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, estamos aqui com Relâmpago McQueen e vamos dar continuidade na nossa série. O jogo tá bem difícil, né? Mas vamos ver se a gente consegue zerar o jogo, né? Se a gente consegue zerar o game. Olha, a velhinha tá na corrida, certo? Cara, essa velhinha corre muito. Ah, meu Deus, ó, já comecei mal, deixa eu dar restart aqui. Porque essa corrida aí... Beleza, vamos lá. Deixa eu passar logo de dock. Olha, essa curva aqui é bem apertada, quer dizer, não é bem apertada. Eita, meu Deus, que negócio doido é esse? Uxu, xu, xu, xu. Nossa, ó. Cara, que difícil. Eita, eita, eita. Será que é que é o corte caminho? Ó, dock aqui. Nossa, essa pista vai dar trabalho, viu? Ó. Ó, deixa eu dar restart de novo. Meu Deus. Nossa, essa aí... Ó, deixa eu dar uma olhadinha, né? Na pista pra ver como ela é. Pra eu ter um pouco de noção, né? Apesar que não mostra nem muita coisa. Nossa, cara, que difícil, viu? Nossa, principalmente essa curva aqui, ó. Curva estranha. Ó. Nossa, eu nem sei se eu peguei o corte caminho ou não. Eu acho que eu passei pelo lugar mais longe, viu? Olha, se ele tá... Tá em quarto lugar. Então é isso mesmo, eu peguei o caminho mais longe. Sai, Flo. Flo na frente atrapalhando. E, ó, quem tá correndo aí agora é o xerife, viu? O xerife tá na frente, ó. Nossa, tinha outro corte caminho ali, eu não peguei. Mas é assim mesmo, né? Eu tô conhecendo a pista agora. Né? É a primeira vez que eu tô jogando nessa pista. Então, faz parte. Provavelmente eu não vou conseguir passar de primeira. Né? Cara, o xerife sumiu. Ó, o caminhão. Opa, 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 opa. Cadê aquela curva difícil? É aqui, né? Ah, não. Olha isso. 13 segundos. Não dá pra... Pra... Alcançar o xerife, não. Vamos tentar de novo. Beleza, ó. Deu tudo errado de novo. Pelo menos, eu estou em terceiro lugar, né? Oi. Nossa, eu pensei que ela era uma... Uma entrada. Ó, passei pelo lugar mais distante. Ou não, né? Como o Selly tá em primeiro lugar, eu acho que eu peguei o corte caminho. Ou não, sei lá. Essa pista é bem confusa. Ó, o xerife. Nossa, eu tô em último. E esse xerife, viu? Tô vendo que vai dar dor de cabeça. Vai dar muita dor de cabeça. Ativar o turbo, né? Não posso esquecer de ativar esse turbo. Eita. A velhinha me atrapalhou. Quer dizer, não sei se foi eu que atrapalhei ela ou ela que me atrapalhou, né? Mas eu acho que foi eu. Atrapalhei ela e acabei me atrapalhando também, né? Opa. Ah, meu Deus. Lá vem aquela curva difícil. Cara, 6 segundos. Muita coisa. Ó, a velhinha passou de mim, ó. Nossa, nossa, nossa. Aí, ó. Acabei não pegando o corte caminho de novo. Nossa, que pista é essa, viu? E o pior que é uma pista dessa pra gente. É muito difícil. Porque, tipo, eu não conheço a pista, entendeu? Agora, os carros já foram programados pra não bater em nada. Eu acho muito injusto isso aí. E além de eles serem programados pra não bater em nada, eles ainda pegam o corte caminho, né? Não deixa passar um sequer. Pegam todos. Eu acho que eu acho que não vai dar mais pra ganhar, né? Na verdade, a minha intenção aqui não é nem ganhar mais. Porque eu tô em último. Olha isso. Quase 10 segundos de distância. É muita coisa. Mas a minha intenção aqui é só pegar o jeito, né? Ó, isso. Meu Deus do céu. Bom, mas mesmo assim eu vou terminar essa corrida. Pra pegar o jeito. Ó, aqui tem um corte caminho. Tá. Beleza. Opa. Onde essas curvas? Opa, opa, opa. Ó, e é um bom corte caminho, viu? Eu tenho que ficar ligado pra pegar... É... Pra pegar aquele corte. Porque, pelo que eu tô vendo, é ele que vai... Me salvar. Porque se eu for depender... Da minha habilidade pra passar nesse mapa aqui... Eu acho que eu não vou conseguir, não, viu? Aí é só pegando um bom corte caminho... E contar com a sorte. Ó, cheguei em quinto, né? Beleza, vamos lá. Agora eu vou jogar sério. Vou ver se eu consigo passar, né? Certo. Eu estou contando com aquele corte caminho. Ah, meu Deus. Começou uma coisa. Ah, cara. Olha isso. Começou o bug. Estava demorando. Estava bom demais. Oxê. Por que está fechado ali? Ah, não. Espera aí. Eu não entendi. Foi nada. Oxe, oxe, oxe. Antes aquilo ali... Não tinha... Não tinha ônibus nenhum. Agora já tem um ônibus ali tampando... O corte caminho. Negócio doido. Beleza. Para fazer aquela curva ali é só se parar de acelerar. Nossa, olha isso. O ônibus atrapalhando ali, ó. Olha isso. E ainda eu passei pelo lugar mais longe. Nossa, cara. E o pior que eu estava contando com aquele corte, né? Ai, Flo. Sai da frente. Não atrapalha, não. Ai, ai, ai. Ó, outro... Ah, não. Ó, o xerife. Deixa eu passar logo do xerife, né? Tá. Uma senhorinha aqui. Cara, eu sempre encontro essa senhora nesse mesmo lugar. Ai, ai, ó. Caminhão, caminhão. Opa, opa, opa. Eita. Tranquilo. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Se ele está nove segundos... Ah, não. É brincadeira isso aí. Será que o corte caminho está liberado? Tá, 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 tá. Opa. Ave Maria. Olha. Que corte caminho doido. Muito apertado. Agora também, né? É um ótimo corte caminho. Olha isso. Muito bom ele, viu? Mesmo eu, quase em último, estou quase acompanhando o Celi. Tá. Agora eu preciso pegar ele de novo. Ativar o turbo, né? Olha o Celi ali, ó. Tá Celi e Doc, né? Até que passar de Doc, eu acredito que não seja tão difícil, não. Doc já bateu ali, né? Mas aqui ele vai me ultrapassar. Ó, milagre. Olha isso, cara. Celi pegou o corte caminho também, ó. Bom, estou em primeiro. Agora é contar com a sorte, né? Para eu não bater em nada. Beleza. Opa. Ativar o turbozinho. Para garantir nossa vitória. Cara, eu estou com muita fé que eu vou ganhar, viu? Eu espero de verdade que eu ganhe. Estou com muita fé porque eu estou bem distante deles. Para eu perder... Ó, essa curva aqui vai me atrapalhar. Ah, não. Mas é a última, né? Aê, cara. Conseguimos. Show de bola. Aê. É uma pista difícil. Agora, né? Eu consegui pegar o jeito e consegui passar. Tá. Vamos ver essa aí. Eu vou jogar sério, mas assim... Se eu perder nessa primeira rodada, eu não vou dar tanta importância. Porque meu objetivo aqui é aprender a andar nessa pista. A Kombi me empurrou. Eu quero aprender a andar nessa pista. Para depois, né? Jogar sério. Quer dizer, eu vou jogar sério agora, né? Não é porque... Enfim, eu acho que vocês entenderam. Opa. Nossa, nossa, nossa. Deu ruim ali. Deu ruim. Oxê. Que negócio doido é esse? Então, quer dizer que... Ai. Oxê. Por que o pessoal estava voltando ali? Ah, tá. Tem uma... Tem um retorno aqui, né? Tá. Beleza. Olha, eu acho que eu já estou pegando o jeito, viu? A gente não pode apertar o botãozinho ali. Porque se a gente apertar... Olha isso. Quase 16 segundos. Se a gente apertar... Aí... Bloqueia, né? A setinha de... De... De velocidade. Enfim, eu não sei se vocês entenderam. Ali dava para eu ativar. Eu vou ativar isso aqui. Que essa aqui está desativada. Aí, ativei. Essa aqui também está desativada. Eita, meu Deus. Olha, deu ruim. Deu ruim, mas tudo bem. Essa aqui está ativada. Então, eu tenho que... Nossa, eu fui desviar do botão ali, né? Porque como ela já estava ativada... É... Não dava para ativar de novo. Quer dizer... Se eu passasse por cima do botão, ela ia desativar. Então, eu tinha que desviar. Tá. Aqui, ó. Como essa está ativada, eu não preciso passar por cima do botão. Eu tenho que desviar do botão. E essa aqui está desativada. Aí, eu tenho que passar por cima do botão para poder ativar. Eita, eita, eita. Nossa. Eita. Olha. Essa pista aí, viu? Vai dar dor de cabeça. Beleza. Vou dar restart aqui. E vou tentar agora. Pelo que eu estou vendo, é difícil, né? Não é fácil. É bem, bem, bem difícil. Na verdade, todas as corridas estão... Complicadas, né? Não tem mais corrida fácil. Tinha até um corte de caminho ali, eu não peguei. Mas, enfim. Certo. Vamos lá. Ah, e também tem como a gente pular, né? Ó, eu tinha esquecido. Então, tipo... Aí. Eita! Nossa, deu ruim para mim e para a Kombi. Ah, deixa eu ver. Cara, eu vou dar restart. Ó, tem como a gente pular do botão. Ó, eu tinha esquecido disso. Agora, assim, dizer que é arriscado, é. Porque se a gente não pular no time certo, já era. Então... Sinceramente, né? Eu nem sei se... Se é uma boa eu pular... Em cima do botão. A gente precisa pular no time certo. Eu não sei se aqui vai dar certo ou não, viu? Mas vamos lá. Eita, Doc se deu mal. Aqui a gente desvia. Eu ia pular, né? Mas... Eu estou um pouco com receio. Eu acho que não vai dar certo, não. Quer dizer, de dar certo pode até dar, né? Mas o negócio é... A gente tem que pular no time certo, cara. E é difícil. Bem difícil. Ok. Aqui eu tenho que desviar. Eita, nossa. Por pouco, hein? Ó, eu estou em segundo lugar, ó. E a gente também não é obrigado a pular nessas rampinhas, não, viu? A gente pula se a gente quiser. Olha o namorado da flor aí, ó. Cara, será que... Ah, tá. Eu estava na dúvida se eu tinha pegado o corte. Ó, o cortezinho aqui, ó. Ok. Se ele passou de mim, ó. Se ele, Luigi, nossa. Vixe, se deram mal, cara. Nossa, nossa, nossa. Ó, esse aqui está desativado. Esse aqui a gente pode passar por cima. Tranquilo. Luigi está em segundo lugar. Vamos ver se eu consigo ganhar, né? Eita, cara. Deu ruim. Ó, pelo menos nesse mapa, não é só eu que me dou mal, né? Eles também se dão mal. Porque a maioria dos mapas é só eu que me dou mal. Eles sabem os corte-caminho, não bate em nada. Mas até que... Esse mapa aqui eles estão batendo, né? Ok. E vou ver se eu consigo pegar o corte. Aí, tranquilo. Cara, última volta, hein? Eu acho que a gente vai ganhar. Se a gente não bater em nada... Eu acho que dá pra ganhar. Opa. Beleza. Agora tem a curvinha aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Aí. Nossa, olha isso. O carro está bem atrás de mim. O namorado de Flor. Tá. Ele só não pode passar de mim, né? A chegada ali, ó. Nossa, ele está bem atrás de mim. Aí. Ainda bem que eu consegui, viu? Mas, bom, pessoal. É isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até mais. Fui.